O Cametá foi derrotado dentro de casa pelo Maranhão por 2 a 0. Com esse resultado, o Mapará segue na sétima posição com 4 pontos. Confira. O Cametá recebeu o Maranhão no Parque do Bacurau em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Os donos da casa começaram bem no ataque. Aos 6 minutos, Fininho bateu o escanteio e o zagueiro Pedrão escorou de cabeça e assustou o goleiro Moisés. Aos 20 minutos, Camarão bateu uma falta na área. A zaga do Cametá cortou e a bola explodiu no travessão. No minuto seguinte, Camarão bateu o escanteio e Felipe Cruz bateu forte para abrir o placar. 1 a 0 Maranhão. O segundo gol dos visitantes veio aos 25 minutos nesse lance. Hugo recebeu livre na linha de fundo, cruzou e Ronald Camarão cabeceou. Cametá 0, Maranhão 2. No segundo tempo, aos 29 minutos, o zagueiro Maicon fez mão dentro da área, foi expulso e o árbitro deu pênalti. Na cobrança, Marlon bateu e Moisés defendeu com os pés. Na sequência da cobrança desperdiçada, Marlon ainda foi expulso de campo. Aos 33 minutos, Franck recebeu a bola, bateu forte, mas Pedro Henrique defendeu e salvou o Cametá. Apesar de lançar ataques, a equipe cametaense não conseguiu marcar nenhum gol e a partida terminou em 2 a 0 para o Maranhão. E a gente sabia da dificuldade, sabia da velocidade, tanto que o Cametá criou várias situações de gol, principalmente ali quando estava 0 a 0. E a gente teve a felicidade de sair na frente. E é uma vitória muito importante que nos mantém na liderança e nos dá uma motivação muito grande para caminhar na competição e classificar, que esse é o objetivo. Júnior Amorim, técnico do Cametá, resumiu a partida em competência. Ou melhor, a falta dela. Não adianta tu ser o melhor time dentro do campo, tu ter a maior posse de bola, tu ter o maior número de chutes nos gols, tu ter o maior número de escanteio, tu ter o maior número de finalizações. Não adianta nada disso, tu tem que colocar a bola para dentro, competência. Até pênalti hoje nós deixamos de finalizar. Então, cara, eu não tenho mais o que falar, não tenho mais o que falar. Trabalho não falta, orientação não falta. Nenhuma equipe, nenhuma equipe dessas cinco que jogaram contra nós, foram superior a nós. Só que, como eu falei, eu não tenho varinha mágica. Eu não tenho, eu não sou mágico. Eu faço o trabalho, eu não entro mais no campo. Após o jogo, o técnico Júnior Amorim deixou o clube. O novo treinador do Mapará é Rodrigo Reis, que em 2022 comandou o Cametá até o título da Série B do Paraíse. O Cametá volta a campo no próximo sábado, dia 1º de junho, contra o River de Piauí.